A Geng foi conhecer de perto a animação do Cinto de Tradição Nordestina aqui em São Paulo e ela dançou a quadrilha com o padre. Vamos ver? Vamos ver. Oi, Daniel. Estamos no Júnior, não pode esquecer a Festa Junina e a Festa São João. Pois é, o CDN não ficou fora. Além disso, lembra aquela vez que eu fiz uma aula de forró aqui? Então, eu voltei aqui no CDN para conferir a raial deles e também algumas comidas típicas da Festa Junina. Quem são vocês? Eu sou Maria Bonita Cangaceira do CDN e eu vou dançar quadrilha até amanhã cedo. É, é isso aí mesmo. Eu sou o Lampião do CDN e eu estou aqui brincando São João de Nós Tudinca com o povo da minha terra. Olha o que temos aqui. A Correio Elegância. E aí, como que está funcionando aqui? Muito procura? Olha, nós somos o Crush Elegante. É uma nova roupagem do Correio Elegante. Mas sim, a galera aproveita para poder mandar aquele número de telefone, WhatsApp, sabe? Uau, já está desenvolvido com tecnologia, hein? Agora é o WhatsApp, não é mais a cartinha, viu? Aqui eu tenho uns doces nordestinos. Olá, tudo bem? Olá, tudo. E você? Tudo bom? Tem uma curiosidade que é muito legal. Aqui a gente come a canjica, né? E para o nordestino é chamado de munguzá. Eu tenho aqui o doce de batata roxa, que a gente consome muito agora em época de festa junina. Lembra muito... é, o batata doce mesmo, só que com uma cor mais interessante. Gostei, gostei. Chama mais atenção, dá mais vontade de comer, né? A gente vai ter pé de moça, que é muito consumido. Nós temos pé de moleque, que é bem legal também. Doce de amendoim com leite, é fantástico. A gente consome bastante também aqui na festa junina. Lembra muito a paçoquinha, mas o sabor de leite está mais concentrado. Aprovado! Depois de comer tudo aquele doces, eu acho que eu preciso queimar um pouquinho de caroia. E aqui não tem nada melhor dança de quadrilha. Vamos lá! Quero saber como participar essa quadrilha. Deixa eu ver aqui. Mós, mós, ajuda aí. Como que eu participo a quadrilha? Agora a gente chega, a gente convida as pessoas, aproximadamente 25 casais. E aí eles vão fazer a chamada e a gente vai pulsando, dançando, todo mundo junto. Dançar a quadrilha não é fácil, viu? Precisa de muito esforço físico. Ó, suei aqui, hein? Padre! Obrigada, obrigada. Obrigada. Como foi meu desempenho hoje? Olha, foi bonito por demais. A menina dançou, foi muito bem, viu? Foi maravilhoso. Obrigada, então. Imagina, Deus te abençoe, viu, filha? Obrigada. Eita! Se divertiu, hein? É, fez um festinha lá. Fez um festinha lá, né? Sim. Muito bem.